Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, Deus te acompanhe, esse é o nosso tema de hoje relativo a uma história acontecida com o nosso bem feitor Chico Xavier. Certo dia ele saia às pressas da casa dele porque estava atrasado para o serviço e na própria rua dele tinha uma senhora esperando a senhora Alice dizendo Chico espera um pouquinho eu preciso conversar muito com você ele falou não dona Alice eu estou com muita pressa outra hora eu dou atenção para a senhora tudo bem ela ficou quietinha ali mas ele foi andando e o Emmanuel chegou próximo a ele falou não volte um minuto a mais um minuto a menos de atraso não vai fazer diferença para você volte e dê atenção a ela ele voltou e na realidade ela estava querendo saber como ela ia ela ia tomar um remédio que tinha sido receitado pelo doutor Bezerra de Menezes por intermédio do próprio Chico Xavier lá no centro espírita e aí ele explicou direitinho para ela foi saindo ela disse Chico vá com Deus Deus te acompanhe e ele saiu ali sentindo uma boa sensação e o Emmanuel falou para ele volte o olhar para ela olha para ela novamente quando ele olhou para ela ele viu sair dos fluidos sair fluidos da boca da dona Alice esses fluidos vinham direção envolvendo ele e ele sentindo aquela boa sensação aí o Emmanuel fala agora imagine Chico se ela tivesse falado para você vá com o diabo o diabo que te carregue que tipo de fluido você estaria recebendo nesse momento interessante né meus irmãos porque muitas vezes sem saber o porquê nós somos tomados por tristezas alegrias euforia ou até baixo astral somos tomados por ideias positivas ou negativas ideias essas que tentam se apoderar de nossa mente é claro e nós não sabemos muitas vezes qual a origem nós não sabemos explicar o porquê aquilo está acontecendo conosco isso não acontece com vocês é na maioria das vezes basta nós lembrarmos por onde é que nós andamos ou com quem nós conversamos que nós conseguiremos a resposta aí nós podemos questionar será que ouvimos as pessoas como elas gostariam de serem ouvidas será que fomos corteses com os nossos interlocutores qual a impressão que nós causamos a elas é você já perceberam que dependendo da conversa que nós tivemos ou a resposta que demos nós ficamos agitados por vários minutos às vezes horas às vezes até dias simplesmente dependendo do teor de uma conversa então é importante que nós cultivemos o espírito de serviço o espírito de servidor principalmente nos colocando à disposição para ajudar ao próximo fazendo por eles o que nós gostaríamos que fosse feito para nós o que nós gostaríamos de receber isso sem dúvidas nos proporcionará simpatia aí nós perceberemos receberemos né boas vibrações daqueles a quem de alguma maneira nós conseguimos beneficiar como aconteceu com o nosso amigo Chico Xavier portanto meus amigos se nós nos dispusermos e tivermos paciência para agir dessa maneira mesmo até nos momentos que nos forem emitidas energias negativas nós estaremos preparados porque energias do bem nos resguardam portanto temos que aprender a ouvir com o coração pois quem ouve com o coração ouve com delicadeza ouve com compreensão e sempre se coloca em posição de acolher e até mesmo de auxiliar é desta maneira que nós aprendemos a nos enxergar como igual nos igualamos ao próximo e nos colocamos no lugar de quem está necessitando de nossa ajuda portanto pensemos o que eu gostaria de ouvir se estivesse na posição do outro principalmente quando estou precisando de uma palavra ou estou precisando de uma informação quando estou precisando de uma orientação quando estou precisando de consolação a resposta de quem ouve com o coração é o amor e o amor nunca erra o amor eleva o amor transcende o amor enxerga o amor aproxima e isso nosso querido Francisco Cândido Xavier fazia muito bem um grande abraço a todos vocês meus irmãos paz e alegria em todos os corações e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto